Por que falta a justiça em nossa nação? Porque falta a sabedoria de Deus E por que falta a sabedoria de Deus? O temor do Senhor é o que? É o princípio de toda a sabedoria Então na realidade o que falta é temor ao Senhor Faltando temor, faltará a sabedoria Faltando sabedoria, falta a justiça Falta a justiça E aí nós queremos levar na inteligência Não querido O que vale mais, a inteligência ou a pureza? Quem vai ver a Deus é os puros de coração Não é os inteligentes Quem vai ver a Deus é os puros de coração Não são os inteligentes A fé não é burra não Mas você não pode intelectualizar a sua fé Porque a fé é loucura A fé afirma incertezas das coisas que se esperam Mas não se vê É você crer no sobrenatural No improvável, no impossível É você acreditar que Deus pode fazer o impossível E Ele faz o impossível Por que? Porque o impossível não tem concorrência Quem é que vai competir com o impossível? Deus é sinistro demais Então Ele faz coisas impossíveis Por que? Porque o impossível não tem concorrência A concorrência existe até naquilo que é possível Naquilo que é impossível Não tem mais concorrência Só Deus pode fazer isso Então tem coisas na sua vida que é só Deus que pode fazer Ninguém mais pode fazer, querido Ninguém mais pode te dar aquilo que só o Senhor pode dar Nós vivemos num mundo que falta justiça Porque falta sabedoria E falta sabedoria Porque falta temor Temor e amor são coisas distintas Você não vai conseguir Amar a Deus completamente Sem temê-lo corretamente E você também não vai conseguir Temê-lo corretamente Sem amá-lo completamente Porque temor e amor É uma junção, uma conexão Eu amo e porque eu amo e eu temo Por isso que não existe temor sem amor Eu preciso amar Para poder temer corretamente Então Quando eu falei no começo Quando eu resolvi buscar Deus Não foi para fazer o ministério crescer Não foi para mim ficar rico Não foi para mim ficar bem sucedido Não, porque era a coisa certa se fazer Eu fui buscar Deus porque eu queria Deus Eu queria estar mais perto Eu queria provar Porque eu vivia sem Deus Então eu queria provar Deus E o Senhor me deu uma palavra Há muitos anos atrás Ele disse, olha Luiz Se eu fosse pedir duas coisas para você Eu pediria Seja fraco e sincero Eu disse, como? Fraco? Ele disse, sim Fraco e sincero Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Seja fraco e sincero Então hoje, irmão Tem muitas terapias Muitas palavras Muitas falácias Para tirar você Para tirar potencial de você Para empoderar você Você pode, você consegue Tudo isso é verdade Você pode, você consegue Só que o poder de Deus Não se aperfeiçoa na sua força Se aperfeiçoa na sua fraqueza Então seja sincero com a sua fraqueza É como se Deus dissesse assim para mim Quando você entender Quando você entender a sua própria fraqueza Então você correrá para mim Enquanto você tiver subterfúgios Caminhos alternativos Você nunca vai correr para Deus Por quê? Porque correr para Deus É renúncia, irmãos Não é conquista Deus empodera você Por causa das renúncias Não por causa das conquistas Talvez você vai ter que até Largar algumas conquistas Para poder viver o O essencial O genuíno de Deus Então não tem Não tem varinha de condão, irmão Não tem Não tem mágica O caminho é igual para todo mundo Então Deus gosta Quando eu falo com Ele Por quê? Porque Ele também se deleita No relacionamento Isso não é só eu que recebo Deus gosta Deus não quer ter informação Minha Então eu não vou orar Para dizer Deus eu fiz isso Eu fiz aquilo Eu sou aquele outro Não, não Deus quer conversar A única razão Que Deus segure algumas coisas Que Deus não te entrega tudo Não fala tudo Não diz tudo Não faz tudo para você É para você continuar Conversando com Ele Para você continuar Se mantendo no relacionamento Amém? Porque se você pede um milagre Deus te dá só um milagre Só, é, só Só um milagre Você não aprende Então cada vez que você pede um milagre Deus dá um ensino Para que ressuscitar Lázaro Você não ia morrer de novo Não faz sentido Mas é como se Deus estivesse dizendo Quando Deus ressuscitava alguém Quando Jesus ressuscitava alguém Ele estava dizendo Eu sou a ressurreição da vida Quando Ele multiplicava os pães Ele estava dizendo Eu sou o pão vivo Que desce do céu Então Ele estava sempre anunciando O que Ele era Por aquilo que Ele fazia Então eu e você Não estamos aqui Para ficar anunciando O que Deus faz Deus faz isso Deus faz aquilo Não irmãos A terra já faz isso Salmo 19 diz Que os céus proclamam a glória de Deus E o firmamento Anuncia as obras das suas mãos Um dia faz declaração De outro dia Sem linguagem Sem fala Ouve-se a sua voz Ouve-se a sua voz Nós estamos vivendo Situações difíceis no sul Chuvas intensas Chuvas intensas Cidades inteiras alagadas Eu vim do Japão agora No Japão tem terremoto Todo dia Todo dia tem terremoto Você sabia disso? Claro que não dá para sentir Porque são fracos Mas todo dia a terra treme Uma terra de vulcões adormecidos Uma terra Vítimas de tsunami Vítimas de bomba atômica Vítimas de tanta coisa E eu fiquei lá pensando Deus O que eu vim fazer no Japão? Eu não vim comer sushi Tinha Tinha alguma coisa Até porque o sushi daqui É muito melhor do que de lá, irmão Muito melhor Ele não põe creme X, irmão Não faz sentido O sushi sem creme X Estamos abertos a convites, né amor? Hoje não Porque não dá tempo Mas O senhor começou a falar comigo O senhor falou assim Nós estávamos até um período de oração O senhor falou assim Olha Luiz Uma geração que não me ouve Vai ter que ouvir a terra Então eu vou A terra vai clamar Porque a terra clama, irmãos A ardente expectativa da criação Aguarda a manifestação dos filhos de Deus A terra clama A terra geme Que alguém que interceda por ela Então Deus estava dizendo o seguinte Uma geração que não me ouve Vai ter que ouvir o clamor da terra Até que ela volte a me ouvir Agora uma geração que ouve a Deus Agora uma geração que ouve a Deus a terra o ouvirá Por isso que tem homens que param chuvas Param ventos Lembra quando Jesus fazia milagres Eles diziam Quem é este Quem é este que até o vento lhe obedece Porque quando uma geração ouve a Deus a terra ouve ele Uma geração que ouve a Deus vai interferir na criação, irmãos Vai interferir nos efeitos naturais da terra Vai interferir, irmãos Homens pararam chuvas, pararam ventos Quantas vezes a gente já fez isso Debaixo da mão de Deus Uma vez a gente foi numa cidade do Nordeste Fazia três anos que não chovia Fomos na represa Em cento e sessenta pessoas que estavam na conferência Acabou a conferência Gente, vamos lá orar na represa? Vamos Irmão, a gente orou uma semana depois Inundou a cidade de água Mas não saímos por aí profeta da chuva Não, irmão Porque não é o que você faz É quem você está se tornando por aquilo que você faz Porque no final das contas O que vai valer não é o que você fez Mas quem você se tornou Porque a sentença maior da sua vida não é Eu quero divórcio Não é Você está demitido Não, a maior sentença que você pode ouvir na sua vida É Eu não te conheço A maior sentença que você ouvir Ah, espero que você não ouça Em nome de Jesus Mas nem eu É dizer Senhor, em teu nome eu curei Em teu nome Eu abri uma igreja Em teu nome eu enchi cadeiras Em teu nome as pessoas faziam filas Para receber minhas profecias Em teu nome eu curei E o Senhor dizia Mas eu não te conheço Mas eu fiz no teu nome Não, você fez no meu nome para você Não foi para mim Evangelho não tem a ver com você Deus não levantou você por causa de você Porque você é o queridinho Não, não Deus não tem filhos prediletos Deus tem filhos dedicados Então eu e você precisamos entender isso Deus não quer informações Agora é bom demais ser recrutado por Deus É bom demais você ter um chamado Quantas vezes eu ia assim Quantas vezes eu já fui dormir Essa mulher já me ouviu Falar quantas madrugadas Quantas noites eu dizia Amanhã eu não quero mais Chega Eu não aguento mais Vou parar de viajar Eu vou Eu vou parar Eu vou Chega eu vou passar a igreja Eu estou cansado Eu preciso de um shabat Eu preciso parar um ano Eu preciso descansar Me tira Me tira No outro dia eu acordo pilhado Quem é o homem que ia parar Eu disse Que homem? Quem? Cadê ele? Não, aquele lá está desviado Aquele homem Porque não tem coisa mais empolgante Do que ser usado por Deus Agora quem é que Deus pode usar? Quem não usa? Deus E só existe uma maneira de Deus te usar É do jeito dele Não é do seu Pessoas arrombando portas Que ainda não foram abertas Não arrombe portas Que Deus ainda não abriu Não entre lugares Que Deus não te deu Você não pode andar fora Do seu lugar, irmãos Deus só abençoa você No lugar que Ele te colocou Irmão, o que é um demônio? Um demônio é um anjo Fora do seu lugar O que é um demônio? Um demônio é um anjo Que está fora do lugar A Bíblia fala da mulher sábia E da mulher tola Eu achava que era duas mulheres Uma sábia e uma tola Não Quem é a mulher tola? É uma sábia Fora do seu ambiente Fora do seu lugar Um sacerdote Fora do seu lugar Ele vai se tornar Manipulador Controlador Vai se tornar Arambicioso E vai tomar glória Para si Vai se tornar Vaidoso Por quê? Porque é um sacerdote Fora do seu lugar Um homem No seu lugar Deus o abençoa A terra o responde O céu o corresponde Então A maior preocupação Agora Não é buscar dons Não é buscar Não é Senhor eu estou no lugar Que o Senhor gostaria Que eu estivesse E quando eu falo de lugar Não tem a ver só com lugar físico Tem a ver com lugar no Senhor Porque nem vai ter dias Que Deus vai dizer Acelera Tem Deus que vai dizer Freia Tem dias que Deus vai dizer Para E tem dias que Deus vai dizer Não faz nada Fique quieto Mas nós não Nós queremos produtividade Porque a gente foi ensinado A produzir Parece que quem não produz Não está em evidência Tem que dar resultado Toda hora Afinal de contas Nós estamos na terra Do resultado São Paulo Quem quiser dar resultado Vem para São Paulo Mas deixa eu te falar Vai ter pessoas Que Deus vai ter que parar Os resultados dela Para que ela volte A dar fruto Porque resultados São diferentes de fruto Não me olhe assim Eu amo você Por quê? Porque nós precisamos Dar fruto E é fruto É no singular Não é no plural É um fruto E o fruto permaneça E se vós estiverem em mim As minhas palavras Estiverem em vós Por que tem gente Que fica correndo Atrás de uma palavra Irmão Eu preciso de uma palavra Eu preciso de uma palavra Por quê? Porque nunca se fixou Nenhuma Nunca teve convicção De uma palavra Nunca se agarrou Naquilo que Deus disse Está sempre procurando Uma novidade de vida Sempre procurando Algo novo Algo novo Deus não precisa falar comigo Deus não precisa falar comigo Tem gente que bota a gente Na pressão Tem gente que me liga Pastor Estou te ligando Para você liberar Uma palavra Eu digo Vai orar Por quê? Porque a gente A gente está sendo treinado Para fazer culto Para pessoas Não irmãos O culto é do Senhor Porque dele Por ele Para ele São todas as coisas Se eu fizer culto Para Deus Deus traz as pessoas Agora se eu fizer culto Para as pessoas Não significa Que Deus vem E eu dizia para Deus Deus eu faço culto Para pessoas Ele disse não Eu disse Deus Eu faço culto Para você Eu faço culto Para o meu Senhor Ele disse não Você faz culto Para pessoas Eu disse não É para o Senhor Ele disse Então por que você Espera as pessoas Chegar Por que você Só flui Quando tem gente Por que você Só faz essa carinha De choro Quando tem gente Por que você Só diz Receba Quando tem gente Por que você Não faz Fazer isso Sozinho Comigo Só nós dois Porque lá Ninguém compra Seus livros Porque lá Ninguém te dá Oferta É só você E eu Luiz E se você Não for Você não For feliz Comigo No altar Você vai querer Ser no púlpito E aí você Vai estar sempre Precisando de alguém Para te aplaudir Luiz Esses homens de Deus Não buscam palmas Buscam almas Alguém está me entendendo Aqui Aleluia Pastor Então eu estou fazendo Tudo errado Mas enquanto tem raiz Terreno Se tem raiz Terreno Deus faz tudo Novo De novo Aleluia Então eu quero te dizer Uma coisa Sem confusão Chegou a hora De fazer as mesmas Coisas pela primeira vez Como assim Pastor Chegou a hora De você fazer As mesmas coisas Pela primeira vez Como assim Porque agora Vai fazer sentido Para você Às vezes a gente Já fez muita coisa Sem sentido Só que agora Você vai entender Sabe aquele versículo Que salta naquele dia De dentro Para fora Assim Sabe Você já leu Duzentas vezes Mas aquele dia Faz sentido Sabe por quê Porque agora Você está no plano De Deus E quando você Está no plano De Deus Você não pesca É o peixe Que pula Dentro da rede Quando você está no plano De Deus Irmão Cada enxadado É dez minhoca Meu amigo Você frutifica Tem tudo Para dar errado E dar certo Quando você está No plano De Deus Você anda Numa velocidade Não Não porque Não porque Deus Está com pressa Porque Deus está Está fazendo Coisas emergentes Da sua vida Porque você está No plano de Deus No plano de Deus Não tem retrovisor Irmão Você não tem que olhar Mais para trás Você tem que seguir Aquilo que Deus Tem para você Sabe Então se prepara Porque na agenda De Deus Adão já nasceu grande Na agenda de Deus Foi Deus Que plantou o jardim Na agenda de Deus Aquilo que você Esperou 20 anos Para acontecer Acontece em 20 segundos Sabe Leva tempo Para Deus fazer De repente Mas se você Entendeu o tempo De Deus De repente Acontece De repente A coisa muda De repente O vento sopra De repente Deus vai fazer Coisas extraordinárias Na sua vida Então se prepara Se prepara Como disse o pastor Juscelio aqui Eu não vou perder Eu não sou louco De perder alguma coisa A minha oração é Deus faz o que o Senhor Quiser Mas não me deixa de fora Se o Senhor não deixar Eu participar Eu entro Eu vou Eu vou ser que nem Aqueles caras Eu vou entrar pelo telhado Eu quero participar Eu não suportaria Ver o Senhor Fazer no shopping Porque a igreja Não entendeu Eu não suportaria E uma igreja Que não entende A realidade dos seus dias Ela se torna Preconceituosa E religiosa Por quê? Porque ela não entende A movimentação Aí quando acontece Ela diz É, Deus não gosta disso Não, você não entende O que Deus gosta Deus não está nem aí Irmão Parece que Deus tem que Quando Deus faz o milagre Se a gente não acredita A gente diz Não, isso aí Deus vai ter que dar Uma explicação Para mim Para ele fazer O que ele quer Deus não leu Os meus livros de teologia Para se comportar Como eu acho Que ele vai se comportar Deus não leu Os meus livros de teologia Minhas teses Então, se prepare Querido Tem coisa que é só Deus que vai dar Para você Mas tem coisa Que é outra pessoa Que vai dar Para você Então, eu não posso Viver isolado Daquilo que Deus Está fazendo Amém Isolado Você vai cansar Isolado Você vai se arrebentar Deus está fazendo Ter uma agenda De Deus Então, se una A pessoas Que façam O seu motor Pegar de novo Sabe aquele Pegar no tranco Se una A pessoas Que estão Conectadas Com Deus Não é só Pessoas que estão Dando certo Na vida Que vida Você não vai Aprender Quem Deus é Com 70 80 anos Você tem que viver A eternidade Para viver eternamente Para lidar Com Deus Que é eterno Então, o que Que tem a ver Isso com essas Duas mulheres Sei lá O que tem a ver Eu estou falando Não tem que saber tudo Eu não sei Eu estou indo Estou tentando achar aqui Para ver se dá Se você ler os versículos Anteriores Você vai ver Que Salomão Teve um encontro Com Deus E o senhor pediu Me pede o que Tu queres Cara Deus faz uma Pergunta dessa Para mim E Salomão Diz Senhor O teu servo É uma criança Eu sou jovem Como que eu vou Fazer isso Então me dá Sabedoria Para julgar Corretamente Com o teu coração Bom, hoje A igreja Ela tem muita Cuca no lance Mas pouco coração Pouca paixão A nossa cabeça Expandiu Mas o nosso coração Enfraquecendo A gente ficou meio Assim Desprovido De sentimento Às vezes a gente faz Por fazer Faz porque Tem que fazer E pronto Final Não irmão O dia que você Perder a intensidade O dia que não tiver Mais lágrimas Nos seus olhos Por aquilo que você Está fazendo Força o choro Irmão Força Força mesmo Se precisar Para tudo Para tudo Mas fica ali Até sair uma lágrima Você não pode Fazer a obra De Deus Sem paixão Até porque Você não pode Fazer a obra De Deus Só quem faz A obra De Deus É Deus E eu Eu faço A vontade De Deus Dentro Ou não Da sua obra Às vezes Eu acho Que fazer A obra De Deus É abrir Uma igreja Às vezes Não Deus quer Que eu Abra Uma empresa Aí você Diz Não Mas eu Quero ser Espiritual E eu Eu te pergunto Quem te deu Essa empresa O que é Ser espiritual Irmão Quem te deu Essa empresa Quem te deu Esse negócio Se eu perguntasse Para você O que é Mais espiritual Ser pastor Ou ser empresário Aí tem gente Que vai dizer Claro que é ser pastor Porque pastor Está ali Com a Bíblia No púlpito Não irmão E quem te deu Essa empresa Quem movimenta Esses milhões Quem movimenta Essa montoeira De gente Trabalhando com você Quem movimenta Isso É Deus Que torna Alguma coisa Espiritual Na sua vida Onde ela saiu Da fonte Que te entregou Eu conheço Empresários Que foi Deus Que deu a empresa E também conheço Pastores Que não foi Deus Que deu a igreja O que que torna Espiritual A sua vida Irmão Salomão Ele foi pedir Para o Senhor Sabedoria Me dá sabedoria E sabe O dia que ele perdeu O temor Ele perdeu a sabedoria Sabedoria Você não aprende Em sala de aula Sabedoria Você aprende Hora após hora Irmão Ali com o seu Senhor Fazendo perguntas E as vezes Leva três anos Para responder Mas quando você Entendeu Você escreve um livro Daquilo que você E fez uma pergunta E o Senhor Te explica assim Detalhadamente Com princípios E com propósitos E um homem Sem propósito Ele se distrai Faz com prazer E aí Essa é a primeira Teste de sabedoria Depois que Salomão Pediu sabedoria Aí aparece Duas prostitutas Duas prostitutas Uma criança Viva E uma criança morta Criança morta Eu creio que ele Já tinha enterrado E é meu É meu É meu E Salomão Diante daquele lugar Duas prostitutas Aí Você conhece A história Nós lemos Ele diz Não me dá a espada Faz o seguinte Essas mulheres Estão brigando muito Irmão Por se tratar De duas prostitutas Salomão poderia Ter dito assim Ah Isso aí eu já sei Manda essas mulheres Embora Pegue essa criança Fica com ela Para nós Não perde tempo Com isso não Essa mulher da vida aí Não vai dar em nada Mas ele diz Me dá a espada Corta metade Da metade Para cá Metade para lá Irmãos Quando a Bíblia Fala de mulher Eu não quero comparar Duas prostitutas Com a igreja Mas nesse tempo Está fácil de comparar Duas prostitutas Toda vez que a Bíblia Fala de mulher Procura Trazer uma síntese Para a igreja Procura trazer Um Sabe Um exemplo Trazendo a mulher Como igreja Sem forçação de barra Mas você vai estudar Todas as mulheres Da Bíblia E compara com a igreja Porque a mulher Na Bíblia Até Jesus diz O marido Que ama a sua esposa Assim como Cristo Ama a sua igreja Diz outra vez Que o marido Que não trata bem A sua esposa Nem as suas orações São atendidas E assim por diante Essas duas prostitutas Eu não quero comparar Mas eu Eu vou ter que comparar Para poder explicar Para você O que Que Deus tem falado Ao meu coração Nesses dias Duas prostitutas Estão falando Da igreja Duas mulheres Só que uma Dorme Sobre o seu filho E mata Fala de uma igreja Que está dormindo Sobre a próxima geração Que não está pensando Na continuidade Que está pensando No culto de domingo Isso é que importa Não importa O que vai acontecer Na segunda-feira Não importa Daqui a dez anos Aonde nós vamos estar Daqui a dez anos Essas crianças Que estão no seu colo Eles vão querer Vim à igreja Daqui a dez anos As crianças As crianças Que estão lá No cultinho Que estamos dando A ele agora Mas às vezes Irmãos Pelo ciclo vicioso Do entretenimento Nós vamos dormindo E matando A próxima geração E o pior Matando uma geração E queremos A geração dos outros Duas mulheres Duas prostitutas Foram lá Com uma criança E disseram Salomão Rei Essa criança é minha Essa criança é minha E essa é minha Você conhece a história Salomão pegou a espada E disse Divide e dá metade Para cada uma A verdadeira mãe Pulou e disse Não Pode dar para ela Não importa Onde vai congregar Eu sei que é meu Não importa Onde vai morar Eu sei que foi eu Que Que discipulei Que ganhei Que gerei Sabe Sabe o que me impressiona Aqui é o rei Ele viu além De duas prostitutas Ele viu uma mãe Apaixonada Pelo filho Sabe É esses olhos Que nós vamos precisar Se nós queremos Fazer alguma coisa Para Deus Nós precisamos Olhar para a terra Como Deus olha Nós precisamos Olhar para as pessoas Como Deus olha Salomão olhou Para aquela mulher E ele viu Além de uma prostituta Você Se você quer ser Um missionário Um homem de Deus Uma mulher de Deus Que vai fazer as coisas Para Deus Você vai ter que olhar Além do homossexualismo Você vai ter que olhar Além da corrupção Você vai ter que olhar Além da direita Da esquerda Você vai ter que olhar Além da mentira Além do engano Você vai ter que ver A glória Antes de ver o pecado Você vai ter que ter Esperança Naquela vida Antes de condená-la Porque é muito fácil Fazer a obra de Deus Mas nós vamos precisar Ter um coração Igual do Senhor Nós vamos precisar Ter um coração De rei Não é uma cabeça De desenvolvimento Simplesmente Uma cabeça De empoderamento Uma cabeça De resultados Nós vamos ter Temos que ter Um coração paterno E materno Porque esse é O coração de Deus Por isso Deus não diz Para você Filho meu Me dá a tua cabeça Ele diz Filho meu Me dá o teu Coração A cabeça tem que expandir Irmão A cabeça tem que crescer E crescer o conhecimento O entendimento Nós precisamos Crescer em conhecimento Em entendimento Em inteligência Mas o nosso coração Não tem que crescer Nosso coração Tem que ficar na mão Do Senhor Ele não pode sair dali Amém irmãos A nossa inteligência A nossa sabedoria A nossa conquista Ela tem que estar firmada Num lugar Numa origem Lembra quando Davi Pecou Lembra quando Davi Se deitou com baticeba Você lembra disso Natan Entrou no palácio E Natan Contou uma historinha Para Davi Natan diz assim Davi tinha um cara Que tinha uma ovelha E o outro Tinha um monte de ovelha Se acredita Davi Que eles pegaram A ovelha daquele cara Que só tinha uma ovelha Mataram a ovelha Do cara Davi enfurecido Não deixou nem Natan Terminar Ele disse tem que morrer Esse cara tem que morrer E tem que devolver Quatro vezes mais É muito bom Enquanto você julga O pecado dos outros Você Esconde os seus Esse é o melhor lugar Para esconder os seus problemas É no problema dos outros Natan disse Davi Esse homem é estúdio Davi cai em cima Cai de joelhos E diz Eu vou morrer Ele sabia que ele ia morrer Porque ele deu a sentença E ele tinha intimidade com Deus Natan diz Não, fica tranquilo Você não vai morrer Mas a espada Não vai se apartar Da tua casa Ou seja Conte quantos filhos De Davi morreram Os quatro Que ele sentenciou Quer devolver Quatro vezes mais Por que que Natan Falou Por que que Natan Falou de ovelha Para Davi Por que que Natan Falou de pastor Para Davi Falou de se Tinha um homem Que tinha uma ovelha Por que que Natan Usou essa figura Essa linguística De pastor De ovelha De campo De pasto Para devolver Davi Lá para o pasto Porque Davi Agora tinha a cabeça De rei Mas não tinha mais O coração de pastor Era como Natan Estivesse dizendo Davi Quando você Tinha um coração De pastor Você Tirava a ovelha Da boca Do leão E do urso Agora não Você empurra A ovelha Para morrer primeiro Agora você Não tira mais Ninguém Da boca Do leão E do urso Você empurra Para lá Como você fez Com o Rias Irmãos Então você pode Crescer Meu amigo Você pode Ficar grandão Você pode Ser um vencedor Você pode Ganhar muito Dinheiro Você pode Ficar famoso Mas o dia Que você Perder o coração Você já era Você vai morrer Afogado Com a vinha Que você plantou Por isso Nós não podemos Perder a paixão Por aquilo Que amamos Irmãos Se nós Amamos a Cristo O Senhor Diz Olha Não seja Estolo Mas sábio Remindo o tempo Porque os dias São maus Qual é a diferença De um homem sábio E de um homem tolo É Está naquilo Que ele faz Com o seu tempo O que você faz Com o seu tempo Meu irmão O que você faz Com o seu tempo Amém Eu conheço Homens Que preferem Ser temidos Do que serem amados Cria uma barreira Para ser temido É melhor ter medo Deles Do que amor Mas lá no fundo Eles querem ser amados Lá no fundo Eles querem mesmo Ser amados Eu oro Para que caia Todas as barreiras Entre nós E o nosso Deus Irmãos Que o Senhor Venha e nos pegue Amém A paz do Senhor E meus irmãos Gostou da mensagem? Deixe seu like E compartilhe Veja outras pregações Que preparei para você É só clicar no link Que Deus abençoe Amém Amém.